Olá meus seguidores, eu estou aqui fazendo a segunda parte do vídeo, né, é amostrando aqui, o rapaz já está desmatando já, nós descobriu aqui o material, né, da águas marinhas, o rapaz já está descobrindo aqui já, essa aqui é a segunda parte do vídeo, o rapaz já está desmatando descobrindo aqui o veio da águas marinhas, vai ter a mais vídeo, rapaz, rapaz está desmatando aqui, ó, está desmatando para, para ver para vocês aí, a começa, a começa bem daí já tem que desmatar que vai começar a cavar primeiramente está limpando para depois cavar vocês verem aí, sair daqui vou pensar que ele vinha para cá isso aqui é, é o vídeo número 2, vai ter mais vídeo aí, eu vou fazer uns vídeos curto para não ficar muito comprido, né, para vocês saberem mais ou menos aí, como é que é que se faz que é que se faz aqui, olha aí como é, vamos descobrir isso aqui, ó ele diz matar que a gente vai cavar, ele vai cavar, né, vai descobrir mesmo o veio principal Vamos lá. Com Deus, até o próximo vídeo. Vai ter mais vídeo aí, viu? Não sei como é que é aí o desmatamento. A gata está em cima.